Olá meus amigos de Amargosa, olha eu aqui de novo e com mais notícia boa para a Amargosa, graças a Deus, mais uma conquista. Estivemos com o secretário Maurício Barbosa e fomos lá pedir a ele e mostrar a necessidade que a Amargosa tem de ter uma viatura com maior capacidade de trabalho. E graças a Deus, mais um pedido solicitado e recebido hoje uma boa notícia, de que vai sim uma caminhonete S10 para Amargosa, através do nosso pedido ao secretário. Quero agradecer o secretário, agradecer o governador Vicosta, agradecer o delegado-geral Bernardino Prito e dizer a vocês que a minha luta é incansável pela Bahia e também para Amargosa. Então, graças a Deus, é mais uma notícia boa, é uma viatura com a melhor condição de trabalho para os policiais, esses policiais que tanto se esforçam poder trabalhar e poder trafegar pela cidade, pela zona rural e poder fazer um trabalho ainda melhor do que o que vem sendo feito. Um abraço a todos vocês, espero logo em breve estar trazendo boas notícias, melhores notícias para o povo que tanto merece, esse povo que eu tanto amo e que eu tenho certeza que durante os quatro anos do meu mandato eu vou poder ajudar muito. Um abraço, fiquem com Deus.